Olá, pra você que nos assiste, eu sou a Beatriz e hoje a nossa receita vai ser bem prática e refrescante. Aqui ao meu lado está o Anselmo e ele vai explicar pra gente um pouquinho sobre essa receita de hoje. Ok, hoje nós vamos fazer uma combinação de duas frutas, que é a laranja e o morango. São duas frutas com facilidade de ser encontrada, a laranja por ser da nossa região, o morango não é tanto da nossa região, mas é encontrado com facilidade nos supermercados. O morango que é uma fruta rica em vitaminas A e a laranja em vitamina C, que dá uma combinação perfeita. E qual o primeiro passo então pra começar a receita? Bem, aqui nós já temos a laranja já processada, ou seja, ela já está no estado líquido, e o morango. Uma caixa de morango vem aproximadamente 300 gramas, nós podemos usar 150 gramas pra uma receita de 500 ml. Seria adicionado em torno de 300 ml de laranja e mais 150 gramas de morango. E agora vamos colocar o morango. Adicionamos a laranja. O morango, ele está no estado natural dele, né? É uma fruta que pode ser congelada. Como ele não está congelado, nós vamos adicionar gelo, que é pra ele ficar bem refrescante. Açúcar a gosto, por se tratar de duas frutas cítricas, né? Um pouco de açúcar vai bem. Aqui ele já está sendo processado, em torno aí de um minuto é o suficiente. Pelo fato de ser uma fruta bastante fácil de ser triturada. Anselmo, então é rapidinho a receita e já está pronta, né? Sim, claro. Em dois minutos você faz um suco bem refrescante e rico em vitaminas. Obrigada Anselmo pela receita. Tá aí então uma receita bem prática, bem refrescante pra você que gosta de suco. Um suco de laranja com morango bem prático. E até semana que vem. E até semana que vem.